O maior bairro em relação à população do Brasil, um dos maiores bairros do mundo, um dos bairros com a economia mais forte do Rio de Janeiro, um crescimento urbano incrível, uma das maiores arrecadações do Estado, e mesmo com toda essa conurbação urbana, Campo Grande ainda guarda esse ar bucólico. E é começando aqui da região do Rio da Prata, que eu e o Braga vou dar início ao vídeo do maior bairro do Brasil em relação à população. Então, vamos lá! Vamos, Big Field! E a história toda de Campo Grande começa aqui, na Igreja Nossa Senhora do Desterro. Ela foi construída lá no século XVIII, e aqui concentrava boa parte do começo de Campo Grande, porque ao redor começaram a ser construídas pequenas construções. E em frente, o cemitério de Campo Grande não é onde é hoje. Logo ali do lado, tinha a casa do paroco local, que era o padre Belisario dos Santos. Quem é de Campo Grande vai lembrar do antigo colégio Belisario dos Santos, que infelizmente foi demolido. O padre, então, decidiu, porque na época a igreja foi totalmente destruída por um incêndio, a reconstruir. Nisso começou a atrair mais gente, mais pessoas, e assim começou a expansão de Campo Grande. Hoje, o maior bairro do Brasil. E Campo Grande começou a crescer quando o trem chegou a Campo Grande. Isso há muito tempo atrás. E a partir daí, tudo começou a se desenvolver. Inclusive, Campo Grande recebeu um dos primeiros bondes. Sim, o bonde daquela época que era animal e depois virou de energia elétrica. E uma central dos bondes é justamente hoje, na divisa da estrada do Mato Alto com a estrada do Magarça, que hoje funciona numa fábrica da Conlurbe. O prédio histórico de 1917 ainda guarda uma lembrança muito importante daquela época. Prova viva disso é que ainda hoje, aqui, bem em frente, quando você era pro chão, ainda é possível ver alguns trilhos remanescentes daquela época. E é aí que o negócio começou a valer, Campo Grande começou a crescer e não parou até hoje. E se você tá gostando desse vídeo, eu peço encarecidamente que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso me ajuda muito. Sabe por quê? Quase 90% das pessoas que assistem os vídeos aqui do Rio Para Pobres não são inscritos no canal. E eu preciso da sua inscrição pra sobreviver. Se você também gosta do conteúdo, olha as nossas redes sociais aí no cantinho. Tem Instagram, tem Facebook, tem TikTok, tudo com conteúdo bem bacana pra você. Aproveita também, ó, lojarioparapobres.com.br, com camisa, camiseta, tudo relacionado ao Rio de Janeiro. Inclusive, tem roupas de Campo Grande, tá? Então vamos voltar pro vídeo aqui agora pra falar de uma polêmica, os shoppings de Campo Grande. Vamos começar então pelo Parque Shopping Campo Grande, que completa 10 anos em 2022. É um shopping moderno, com lojas caras e baratas pra um shopping. Virou um marco ali no local. Lá, possui um lindo jardim nos fundos. Um estacionamento também bem amplo. E ao redor ainda possui muitas áreas com mata nativa. E o que impressiona é que esse shopping ainda é considerado novo, porque agora em 2022 ele ainda vai fazer 10 anos. Então realmente é um marco aqui pra história de Campo Grande, a construção do Parque Shopping, que é do mesmo grupo do Barra Shopping, que é o grupo Multiplan. Uma parte que eu gostei muito é esse totem com o nome do bairro. Muito legal mostrar esse carinho que possui pelo bairro de Campo Grande. O próximo shopping que eu vou falar é sobre o primeiro construído na região. Tô falando do West Shopping, ou como a galera daqui costuma dizer, o Erte. É considerado o shopping raiz de Campo Grande, foi construído em 1997. Ainda hoje é super movimentado e recentemente passou por um repaginamento pra deixar mais moderno, né? Ele possui dois anexos lá de fora ligados por rampas, que eu confesso são muito bonitas. E muito antigamente rolavam uns orcontros nessas rampas, lembra do Orkut? Quem é das antigas vai lembrar desse antigo site de relacionamento e dos encontros que rolavam ali. Quem é de Campo Grande costuma dizer que Campo Grande possui dois shoppings e meio. Esse meio é devido ao passeio shopping, que fica bem no centro de Campo Grande. Foi inaugurado por volta de 1998, por ser bem pequeno, a galera faz essa zoeira. Mas nem por isso é um local ruim. Recentemente também foi inaugurado o Smart Shopping. Um local também pequeno, mas bem moderno. Sem falar outros locais que possuem nome de shopping, mas não são shoppings grandes. Mas sempre com muitas lojas. O comércio de Campo Grande é muito, mas muito forte mesmo. Em época de crise, você raramente vê loja fechada. Talvez o local mais famoso por isso seja o Calçadão de Campo Grande. O Calçadão em si possui aproximadamente 350 metros de extensão, mas o comércio ao redor do Calçadão também é extremamente forte. Fica impossível deixar o som do ambiente do Calçadão, porque é tanta barulheira de comércio, vendedor e tudo mais, que posso acabar sendo banido do YouTube. Antigamente o Calçadão era lotado de camelôs, mas acabaram movendo todos eles para um camelódromo construído atrás da rodoviária. Mas não adiantou muito, porque hoje em dia, né, olha aí o Calçadão como é que tá, tem muitas barracas, tanto irregulares quanto irregulares. Aliás, pelo Calçadão ao redor, existem algumas esculturas um tanto quanto... complexas, que poucos entendem. Mas na verdade, sabe o que elas são? Cascas de laranja. Ou então são relacionadas a laranjas. Pra quem não sabe, Campo Grande foi um dos maiores produtores de laranja do Brasil no início do século passado. Era até conhecido como citrolândia. Mas essa escultura aí, confesso que eu não sei o que foi, não. Não sei explicar. Já que eu citei o camelódromo, vamos falar dele. Hoje ele se chama Mercado Popular de Campo Grande, e também possui inúmeras lojas. Desde locais de bebida e comida, a lojas de roupas, estúdios de tatuagem, mais um monte de coisa. Os preços são bem bons, com muita variedade de produtos. E você que é daqui da região, já conhece? Já que eu tava pertinho, né? Aproveitei também pra conhecer a rodoviária de Campo Grande. Ela foi construída em 1979, e possui 15 mil metros quadrados. E tem aproximadamente 13 empresas de ônibus que trabalham lá. Não são somente ônibus urbanos, mas pra outros estados também. Às vezes com preços até melhores do que lá na rodoviária Novo Rio. Isso sem falar que lá tem lojas de conveniência, lojas de roupa, bijuteria, lembrança, entre mais um monte de coisa. Tem também achados e perdidos lanchonete, bar, banca de jornal, revista, caixa eletrônica, guarda-volume, tem banheiro feminino e masculino, tem estacionamento, tem espaço pra embarque e desembarque, além de pontos de táxi. E mais ou menos 240 mil pessoas passam pela rodoviária de Campo Grande todos os dias. Além disso tudo, eu fiz um programa considerado um clássico por Campo Grande, que foi tomar aquela cerveja na rodoviária. Pra completar o valenzinho em Campo Grande, aqui na rodoviária de Campo Grande, tem que ter aquela cervejinha, né? Litrão não, porque tá quente. Uma pra mim, e outra pra minha convidada que tá filmando, que eu vou mostrar agora. Saúde! Mais uma vez, agora com o Rio Parapobres, daí Brasil. Brasil! Saúde! Rio Parapobres, rolê, raiz. Raiz a gente entende, né, gente? Rio Parapobres, rolê, raiz, bichamu. Eu vim, gente, só vim. Uma cervejinha, Campo Grande, na rodoviária. É rodoviária, é o busão ali, ó. Então, vou parar de gravar. Subitamente gelada. Vamos beber, vamos beber. Saúde! Melhores amigos. Eu tô me segurando pra não rir, gente. Amigos de infância, gente. Vocês estão entendendo? Sim, né? 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 Ai, pera, é muito bom. Aliás, você sabia que Campo Grande tem um clube de futebol profissional? Bem-vindos ao Campo Grande Atlético Clube, conhecido carinhosamente como Campusca. Sim, Campo Grande tem um clube de futebol. Viveu seu auge lá nos anos 80 e 90, quando o clube foi campeão da Taça de Prata em 1982, o que era equivalente ao nosso atual Série B do Campeonato Brasileiro. Aí, ó, Campo Grande, campeão do Brasil da Taça de Prata de 82. Tem mais títulos até importantes do que os rivais aqui do lado, tá vendo, né? Entre outros títulos, o Campusca também já foi campeão da Série B do Campeonato Carioca em 1993. O clube possui um estádio que comporta até 18 mil pessoas, chamado Ítalo Delcima. Todo clube que se preze tem um mascote. Campo Grande não é diferente. Só que o mascote daqui é o galo. Por que o galo? Tem muito galo em Campo Grande? Não. Porque lá em 1903, lá vai bolinha, quando os times começaram a se federar. O time do Campo Grande foi o décimo terceiro a ser federado. Antigamente, a cultura do jogo do bicho era muito forte. Então, 13 é o galo no jogo do bicho. Então, por isso que o mascote do Campo Grande é um galo. O Campusca passou por maus bocados algumas décadas, bem afogado em dívidas. Mas hoje vem se reerguendo e se reestruturando. Pra que no futuro próximo, volte a ser a grande. Assim como o nome do bairro, né? Aqui nesse corredor, quando você entra pra acessar o estádio, tem todos os murais aqui com a história do time do Campo Grande, entendeu? Pegando desde 1903, lá vai bolinha, até os dias de hoje. Até porque muitos jogadores que se tornaram profissionais começaram aqui. Como, por exemplo, a da Maravilha, a Wagner Love, entre outros. E isso é muito interessante. Muito legal ver toda essa história aqui. Um adendo. Meu tio jogou aqui no Campo Grande lá na década de 60. Mas já morreu. E aí aqui, ó. Nosso querido Mauro Careca mostrando a camisa do Campo Grande agora. Tá preparando. Ainda não? O Campo Grande já revelou muitos talentos e muitos profissionais famosos ligados ao futebol. Tais como Vanderlei Luxemburgo. Além de outros que passaram pelo clube. Como Cláudio Adão, Waldir Bigode e Roberto Dinamite. Claro que existem muitos outros. Só tô citando alguns, tá? Hoje o clube mantém uma loja com roupas. Obviamente do clube do Campo Grande. E mantém um quadro social. E ainda organiza eventos no local pra poder entrar uma graninha também, né? Tá vendo? Tem as piscinas ali pro clube social. Aqui tem o bar do Galo. Também pra quem quiser. Antes dos jogos, né? Tomar aquela cervejinha, comer aquela coisa. Ali a quadra. Que eu já filmei lá embaixo. Muito legal. Tá muito bacana. Tá tudo ficando bem reestruturado. Eu espero mesmo, de coração, que o Campo Grande volte a ser grande. Vai ser muito bom pro clube. Pro bairro que merece sim um clube disputando as maiores competições do Rio e do Brasil. E pra Zona Neste em geral. Pra fortalecer essa região que já é muito carente. Bora voltar, Campuzca! Se eu perguntar qualquer morador de Campo Grande se conhece a Praça Marechal Edgar do Amaral, pouquíssimos vão saber. Mas se eu perguntar se conhece pelo menos já ouviu falar da pista de skate de Campo Grande, aí 99% vão dizer que sim. Desde 1978, quando a pista foi construída, a galera jovem de Campo Grande literalmente abraçou a pista. Você pode até não andar de skate, mas com certeza você de Campo Grande conhece ou já conheceu alguém que frequentava lá. Muitas pessoas chamam o local de pistão também. Essa pista se destacou justamente por ser uma das primeiras construídas no estado. O legal é que a galera tá sempre andando aqui, dependente do dia da semana, da hora, tá sempre cheio. Aqui ó, chegou mais um aqui. Fala galera, eu sou o Dan Vieira, publicitário e produtor de visual. Eu frequento aqui a pista de skate de Campo Grande, uma pista de skate milenar. Aqui tem vários food trucks, ótimo lugar pra trazer a família e curtir uma tarde, uma noite. A galera aqui sempre muito bem receptiva. E é isso, vem, convido geral, vem pra pista de skate de Campo Grande. A galera aí com as manobras aí, ó. Show de bola, grava muita gente boa. Vai descer agora aí, ô porto? Vamos lá? Vai lá, vai lá, mete bronca aí. Ela ficou abandonada por muito tempo, mas há alguns anos sofreu uma revitalização e deixou muito moderna novamente. O legal é que a pista tá novinha, sabe? Tá toda reformada. Isso é muito legal. Tem até uma galera aqui hoje, bem grande. E aqui mais tarde pra quem quiser ainda tem umas barraquinhas aqui, ó. Com açaí, cerveja, lanche. Bem bacana. Já tem uma quadrinha aqui, ó. Essa precisa de reforma. Bob Burnquist, por exemplo, que é uma das lendas do skate mundial, inclusive já deu umas voltinhas por ali. Hoje, na praça onde fica a pista, ainda ocorrem feiras artesanais e shows musicais. Realmente, o local é bem alternativo e cultural. Campo Grande é tão grande que fica impossível nominar locais só com o nome de Campo Grande. Por isso que o bairro tem oficialmente 46 sub-bairros. Mas sabemos que na realidade tem muito mais. Devido a ser um bairro enorme com pouca infraestrutura de locomoção, o resultado poderia ser um só, né? E engarrafamentos intermináveis em vários pontos do bairro. Pra se ter uma ideia, dependendo do dia e da hora, você pode demorar até uma hora pra percorrer entre o Park Shopping e o West Shopping, por exemplo. Sendo que eles estão a menos de 6,5 km de distância um do outro. Campo Grande é tão grande que tem até 2 Guanabaras, 9 McDonald's. Sendo que tem até 1 McDonald's dentro de 1 Guanabara. Pra você ver o nível da grandeza desse bairro. Depois de pegar o engarrafamento, cheguei numa região conhecida como Largo do Baikuru. Baikuru na verdade é uma rua, mas todo o entorno dela possui inúmeros comércios que estão geralmente cheios à noite. Eu vim gravar pela manhã justamente pra evitar muvuca, mas pode acreditar em mim, toda essa região aqui bomba. A vida noturna de Campo Grande é bem agitada. Existem opções pra todos os gostos, desde caras a baratas. E acredite se quiser, em geral, os preços pra sair à noite em Campo Grande ou são iguais ou até mais caros do que muitos lugares da Zona Sul, por exemplo. Mas aí é só pesquisar com calma que vai achar algo que te agrade, né? Campo Grande possui também uma área verde gigantesca. Boa parte do Parque Estadual da Pedra Branca está presente no bairro. Existem também inúmeras cachoeiras e trilhas pra se fazer. Mas eu não vou citar aqui porque elas são tão especiais que merecem um vídeo só pra elas. Uma das trilhas que o Rio Para Pobres já foi em Campo Grande é a trilha do Morro do Luiz Barata. Pouco conhecida até mesmo pra quem mora ali. O link dessa trilha tá no card aqui em cima. E conforme eu for fazendo outras, vou deixando os cards aqui nesse vídeo. Por falar em área verde, o sub-bairro do Rio da Prata hoje em dia já é considerado um polo gastronômico. Esse lugar fica a mais ou menos 6 quilômetros da rodoviária de Campo Grande. No mesmo estilo do Largo da Baicuru que eu falei anteriormente, só que muito maior e com muito mais variedade. O Largo do Rio da Prata é conhecido na região, mas com o desenvolver de todo o local, os comércios foram se afastando também do Largo e foram também se instalando na Estrada do Cabo Sul, que é a estrada principal que leva até o Rio da Prata. Aqui a noite é bem agitada. Por isso que também fui de manhã, pra que vocês tenham uma real noção de como é o lugar. Eu particularmente gosto muito desse local, que ainda guarda um ar bucólico em meio a tantas pessoas no bairro. Prova disso é a Capela Nossa Senhora das Dores, que fica na ponta da praça, guardando ainda aquele jeitinho bem de interior, mas no bairro em relação à população, o maior do Brasil. Aliás, você já deixou o seu like aqui nesse vídeo? Se inscreveu no canal e ativou o sininho pra receber todas as nossas notificações? Lembre-se porque isso me ajuda muito! E esse é o vídeo sobre Campo Grande. Claro que há muito mais coisas a se mostrar sobre o bairro, mas esse vídeo já dá um gostinho de quero mais, né? Então meu muito obrigado e até o próximo vídeo do Rio para Pobres. Tchau! Muito obrigado, Big Field! Tchau! Tchau!